Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O Amazonas tem mais de 300 mil pessoas que ainda não sabem ler nem escrever. O número preocupa e por isso um projeto quer alfabetizar adultos com aulas presenciais e uso de computadores. Dona do Sirene Magalhães é feirante e tem 67 anos. E acredite, foi a primeira vez que ela entrou numa sala de aula. Fui criada pelo interior, ninguém não se interessou no meu estudo. Me casei, vim aqui para Manaus já faz 37 anos que eu moro aqui. E recriei todos os filhos e agora eu pensei em estudar e aproveitar esse tempo ainda que eu não tenho. Ao lado de Dona do Sirene está a Marina, de 66 anos. Hoje a dona de casa teve o primeiro contato na vida com o computador. Sempre tinha vontade e nunca tive oportunidade de aprender. Então agora surgiu essa oportunidade. Quero ver se eu aprendo mesmo. As duas têm uma experiência de vida enorme, mas fazem parte de uma triste realidade. A última pesquisa nacional de amostra por domicílio, divulgada pelo IBGE, apontou que no Amazonas, mais de 324 mil pessoas com faixa etária entre 5 anos ou mais ainda não sabem ler nem escrever. Muitas pessoas de idade acham que não conseguem mais aprender. Mas isso a gente vem quebrando no dia a dia dos projetos. Outra questão é uma questão mais econômica também, social. Essas pessoas que não têm, às vezes, o dinheiro para o transporte. Isso dificulta também. O índice de analfabetismo até caiu 2,5% no Amazonas de 2012 até 2014, segundo a última pesquisa da PNAD. Mas ainda falta muito. E para não perder tempo, um projeto desenvolvido na Universidade Federal do Amazonas quer alfabetizar adultos como Dulcirene e Marina. Esse projeto é justamente por um índice tão grande de não alfabetizados e nós implantamos dentro da nossa sociedade que nós temos, essa associação que é a Casa da União Fonte de Vida. Então a pessoa vem e o jeito como ela vai aprender é por meio do uso de computadores. Quem quiser participar ainda dá tempo. Tem que procurar a Faculdade de Educação da UFAM no projeto Idoso Feliz e fazer a matrícula. As dúvidas podem ser tiradas pelos telefones 98149-8777 e o 99370-7836. 27 bairros de Manaus das zonas norte e leste devem ficar sem água a partir de hoje. Devido à manutenção nas bombas do sistema de abastecimento, de acordo com a Manaus Ambiental, a interrupção vai atingir alguns locais atendidos pelo programa Águas para Manaus, o PROAMA. A empresa pede que a população reserve água e evite o desperdício. O serviço vai ser normalizado até a próxima quinta-feira. E hoje o primeiro PAC criado aqui em Manaus, o do São José, completou 18 anos. O local vai passar por reforma. O PAC fica no iShop, na zona leste de Manaus. Em quase duas décadas de história, foram mais de 14 milhões e meio de atendimentos. Por aqui, passam todos os dias 2.500 pessoas. Porque agora o cidadão vai ter melhor comodidade, toda a estrutura vai ser adequada com baias de atendimento, vai remodelar e modificar todo o atendimento, dando mais qualidade e conforto aos nossos clientes que vêm aqui. O PAC é conhecido por facilitar a vida da população. Aqui e aqui dentro dá para resolver vários problemas de uma só vez. Aqui tem concessionárias públicas como Manaus Ambiental e Eletrobras Amazonas Energia, além de unidades de órgão, como o da CEMEF, Secretaria Municipal de Economia e Finanças. Dona Raimunda, por exemplo, veio pagar o IPTU. Porque aqui tudo tem, né? E a gente vem para resolver os problemas da gente. Quer dizer, se é de ir para outro canto mais longe, aqui facilita sim. Já a Fernanda veio ao PAC pela primeira vez. É, sempre as pessoas vêm aqui e dizem que resolvem, né? E aí eu trabalho, eu fiquei de férias e vim resolver hoje. Os serviços mais procurados no PAC são os relacionados à primeira e segunda via de RG, CPF, carteira de trabalho, alistamento militar e seguro-desemprego. O atendimento funciona de segunda a sexta, das oito horas às cinco da tarde. Confira agora os destaques de amanhã do Jornal Amazonas em tempo impresso, direto da redação. Boa noite, Marcela. É isso mesmo. Em política, temos as novas mudanças do secretariado do Arthur. Os secretários que serão candidatos na próxima eleição têm até o próximo dia 2 para deixarem seu cargo. Até agora, Davi Reis, seu nomeado Tibol e Gilmar Nascimento já anunciaram saída. Em dia a dia, mais de mil PMs aprovados no concurso público de 2008 estão ameaçados de terem que deixar a corporação por conta de uma decisão do Ministério Público de Contas. Em pódio, temos a preparação dos clubes do Amazonas, que disputam partidas importantes essa semana. No futebol feminino, por exemplo, o Iranduba joga contra o Corinthians na quarta e na quinta, duelo nacional e remo. E faixa contra o Paissandu pela Copa Verde. Esses são alguns destaques do seu Jornal Amazonas em Tempo desta terça-feira. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Jornal Amazonas Jornal Amazonas